salve salve galera beleza bv games aqui na área mais uma vez galera tô muito contente que eu tô trazendo um conteúdo muito bom muito esperado por mim aí pela galera que acompanha minha live todo mundo que acompanha minha live sabe que a gente tem bastante cv8 que tá fazendo push aí na live e a gente tem acompanhado a galera passa passa ataque por ataque a gente tem mostrado ao vivo tem o ronald tem a gabi e tem um cara muito especial que eu quero mostrar pra vocês que o cara conseguiu chegar na lendária com a cv8 galera cara tô muito feliz porque a gente tava torcendo muito por ele é um cara que não desiste o cara guerreiro velho guerreiro mesmo e eu quero mostrar pra vocês o vídeo aí que ele chegou na lendária e com a cv8 dele galera e eu tô aqui no meu clã que eu criei pra gente fazer umas guerras entre os inscritos e ele mandou aqui galera nessa conta que eu tô falando o brother miguel th8 cara parabéns aí fantástico cara você foi fenomenal foi guerreiro não desistiu quero parabenizar você do coração mesmo quero dar meus parabéns para você é muito legal cara quando eu eu entro na cv8 e vejo que o cara é lendária velho que são poucos são pouquíssimo cara são pouco então a galera que que chega na lendária cv8 praticamente acho que nem upa mais o cv deixa ali a cv8 lá tal tranquila para a galera visitar e ver que o cara é lendária velho isso é muito legal e parabéns miguel parabéns para você parabéns a galera que tá na live e que tá no push não desistem cara foco continuem fazendo push que a gente vai fazer um vídeo mostrando aí para e vai mostrar para a galera aí ao vivo ao vivo não né vai mostrar para a galera no vídeo aí e se tiver ao vivo também fica melhor ainda cara né mas ao vivo a gente viu que não é muito bom fazer push ao vivo porque vocês estão ligados que não é fácil miguel prova disso que não deu certo mas ele foi guerreiro batalhou foi atrás e conquistou a lendária galera tô louco para mostrar o vídeo para vocês que o vídeo é de arrepiar cara faltando três troféus galera três troféu reparem bem que ele quebra o muro aqui é tranquilo quebrou o muro né tá e me deu até arrepio cara quando vê esse vídeo galera vou mostrar aqui para vocês aí ele quebrou os muros aqui tranquilo vamos lá respirar respira fundo caiu um pouco errado ali que era acredito que era para quebrar as duas camadas aqui mas só quebrou uma tá aí beleza já começou da friozinha barriga a x besta estão tudo carregada reparem bem né aí ele já solta um golem ali ele vai soltar outra que já no cantinho perto do coletor de elixir até aí tudo bem tá beleza deu para recuperar ali da patroa entrar aí ele joga ali um quebra-muro e maus danadinho vão lá para o lado do dos magas ali velho aí lascou tudo eu falei meu deus deu até o frio na barriga galera aí ele teve outra opção ele soltou as as valquíria aqui perto do golem onde entrou a peca junto ali e começou a quebrar cara eu falei meu deus quebra logo valquíria elas conseguiu quebrar galera nisso já saiu a tropa do castelo do clã falei meu deus ferrou isso que eu já vi que era só um replay mas me deu um arrepio galera em saber que as tropas estava ali os balões foi para cima da valquíria velho mas conseguiu pegar o cv eu falei não acredito cara não acredito eu fiquei muito contente cara mas foi de arrepiar cara na hora que o balão virou ali para o lado do cv eu falei meu deus cara arrebentou tudo mas deu tudo certo na hora que estourou o cv ali eu falei nossa cara não acredito mano aí vocês reparem bem ali que ele tá na titã ainda galera titã ali quatro cinco mil novecentos e noventa e sete troféu galera aí pronto aí na hora que somou ali já somou como lendário ali acredito que ele deu vários pulo na casa dele bateu xingou desabafou tudo que ele queria desabafar aí desses ataque mas o brother conseguiu velho foi fenomenal ainda levou quatro mil elixir no brother miguel parabéns mano você é um exemplo aí para galera você é a motivação nossa cara nossa não que eu já tô na cv 9 né mano mas para a galera aí que tá fazendo push na cv 8 fica aí o miguel como exemplo para vocês galera não desistem vocês sabem que deu um pau aí numa live aí com miguel fazendo o último ataque galera faltando três estrelas deu merda no ataque ele perdeu uns 30 troféu em seguida ele já tomou uma defesa ela perdeu mais 30 caiu lá embaixo ele pensou em desistir mas ele ele não desistiu falou não vou vou conseguir cara ele foi continuou e tá aí galera menos de duas semanas mais ou menos depois do file que ele deu lá naquele ataque na live ele persistiu acho que não deu nem duas semanas foi uma semana e pouquinho conseguiu e mostrou aí galera que com força e com determinação e garra é possível cara não pode desistir galera miguel parabéns show de bola vou deixar mais um vídeo dele aqui galera esse aqui é o vídeo que ele conseguiu chegar na lendária pegou quatro troféu ele precisava de três mas conseguiu quatro já chegou na lendária com cinco mil e um troféus troféu né e vou pegar aqui mais um replay para finalizar o vídeo mostrar mais um replay de bônus aí ele já na lendária já atacou aqui conseguiu 10 troféu e deu duas estrelas no cv 11 galera cara é pra quem tem que ter sangue de barata velho porque olha o cara tem que ter sangue frio velho porque eu não consigo isso mano mas ele pegou bem fácil você vê tava aqui pro lado de fora falando vem me ataca ele não sofreu tanto ela já aproveitou já jogou um gole ali já jogou os magra para arrebentar o cv e a peca também né mano aí já levou fácil ali entendeu já levou o cv fácil ali já aproveitou as outras tropas e já pegou aqui na lateral mais umas porcentagem aqui ó aqui embaixo e foi que foi galera cara é fenomenal cara essa galera do push de cv 8 mano a gabi e o ronald os caras são fenomenal cara os caras são fera o ponto 40 lá também mano que espero um dia mostrar um vídeo dele aqui chegando na na lendária também o cara é bem dedicado né o ronald a gabi acho que o ronald deu uma parada na no cv 8 dele mas se eu não me engano a gabi continua né eu também não sei se deu para lá não lembro mas é uma galera que são fera cara do cv 8 aí mano é uma galerinha fera que olha manja para caramba galera aí aqui foi onde ele conseguiu aí mais uma estrela se eu não me engano foi por aqui ó vamos ver aqui confere com nós aqui no replay galera show de bola viu miguel só tem a dizer parabéns para você mil parabéns cara que você foi fenomenal aí cara e aí já tinha conseguido aí mais uma duas estrelas aí garantiu 10 troféus nesse ataque aqui beleza galera tô muito contente pelo miguel espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado né deixa eu visitar o miguel aqui para vocês ver quantos troféus ele já tá e ele tá super contente cara olha aí o cv dele muito top acho que a fênix é um dragão aqui não sei bem mas tá parecendo um dragão elétrico miguel parabéns mais uma vez maninho sucesso para você espero que você continue a jogando aí não sei se com certeza que você não vai upar essa cv 8 eu acredito que não não sei se você tem outra vila também mas muito obrigado meu parabéns pela sua participação na live parabéns por acompanhar o canal muito obrigado na verdade né por acompanhar o canal e parabéns aí por ter chegado na lendária cara você é um mito você é um bom jogador cara muito obrigado pela sua participação agradeço a galera aí do push que tá no canal também a gabi o ronald 1.40 tem bastante gente cara que eu não lembro agora de cabeça mas espera um dia poder tá fazendo um vídeo para cada um aí chegando na lendária na cv 8 beleza isso aí não é para qualquer um não galera só para os mitos mesmo então fica aí meu salve e meus parabéns aí para a galera aí e pelo miguel aí tá bom miguel parabéns maninho valeu e boa sorte galera assistem esse vídeo aí galera deixa aquele like se você gostou compartilhe e se inscreva no canal e comenta aí no vídeo cara se você já chegou na lendária na cv 8 se você tá fazendo push na cv 9 você tá buscando a lendária cara cola nas nossas lives aí mano que a gente vai ver seu push vai mostrar sua live aí seu sua tag aí beleza maninho tamo junto e misturado aquele abraço valeu e até o próximo vídeo fui